E aí, meu povo, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para comentar com vocês sobre mais um vídeo, dessa vez fazendo um vídeo diferente, não sobre listas, não sobre a nossa lista principal que nós estamos acompanhando desde o início do canal, comentando sobre óperas, nem de temporadas aleatórias, nem sobre curiosidades. Dessa vez eu farei um vídeo, já que eu terminei de assistir as óperas do barroco que eu queria, eu vou fazer esse vídeo comentando com vocês sobre 5 óperas para conhecer o barroco. Se eu estiver olhando bem para baixo é porque eu estou com a minha colinha aqui, tem muita coisa que eu preciso falar. Não muita coisa, mas muito detalhe. Mas enfim, para quem não sabe, o barroco foi um período musical, não só musical, mas de vários outros temas, que aí é composto desde os anos no início de 1600 a 1750. Temos algumas variações de datas, com os conflitos entre alguns historiadores, mas em base nós podemos falar que foi de 1600 a 1750. Então nós estamos falando do começo do século XVII e metade do século XVIII. Nesse período nós tivemos aí grandes inovações, grandes entradas de vários temas, muitas coisas acontecendo, com o desabruxar aí de vários acontecimentos, e entre eles aí o áudio do órgão, que nós podemos colocar, por exemplo, o áudio do cravo e o áudio do violino, de Compaganina e alguns outros compositores, Vivaldi. Enfim, mas não estou aqui para falar do barroco em si, estou aqui para indicar 5 peças, na verdade 5 óperas, para vocês conhecerem melhor o barroco através da ótica da ópera. Visando que não é por caráter de importância histórica, não que necessariamente ela tenha um valor para a história dentro do barroco, mas sim são peças que eu gostei dentro do período barroco, então estou colocando aqui para vocês, se tiverem alguma curiosidade de conhecer esse período. Sem mais delongas, vamos lá. Número 1, acho que não poderia começar essa lista se não fosse a ópera do Monteverde, o Orfeu, que é do ano de 1607, então no comecinho do século XVII. Nós temos aí o começo de tudo, bem dizer, e ela é uma ópera com um libreto, com uma história completamente conhecida, daquele homem que vai atrás da sua amada através de... seja lá o que for, ele vai trazer ela para a Terra novamente, porque ele ama ela, aquela história que já está todo mundo cansado de saber. E aí nós temos, então, a introdução de vários conceitos que nós vamos ver na ópera de hoje, como se fosse o nascimento da ópera. Número 2, nós temos, então, o Júlio César, do Handel, que foi uma das... a primeira ópera bem grande que eu assisti. Se eu não me engano, eu dividi ela em dois dias, mas eu adorei. É uma daquelas que você fica adiando pelo tempo, você fala é muito tempo, mas quando a gente fala deveria assistir antes. Então, agora os meus cachorros estão muito loucos. E é uma ópera maravilhosa essa produção, que eu vou colocar um trechinho aqui para vocês, é do Metropolitan, adorei. Ela tem partes tensas, tem partes alegres, tem partes que você dá exato, tem partes que você fica meio eitapego o que está acontecendo nessa história. Mas vale super a pena conhecer Handel por Júlio César. Número 3, eu vou indicar aqui uma ópera do Pergolesi, uma ópera chamada Criada Patroa. Na verdade, ela não é uma ópera, ela é um intermezzo. Então, você assiste numa sentada, num tapa, ela tem uma hora e dez, uma hora e quinze, rapidinho. É uma história super divertida, super cômica. Vai falar, então, de uma criada ali, que vai fazer um plano para conquistar o patrão dela. É super divertido. E ela é do ano de 1724. Número 4, eu vou indicar aqui uma ópera do Purcell para vocês, que é uma das minhas óperas preferidas. Se chama Dido e Enéas. Ela é uma ópera do ano de 1733. Ela tem uma história super dramática, super pesada, um final mais pesado ainda. Mas ela é linda, ela é completamente melódica, ela é completamente bem escrita, própria para ali o começo do drama da ópera. Eu gosto muito dessa ópera, inclusive o final. Tem alguns vídeos aqui já falando dela. E número 5, a minha última indicação é uma ópera do Ramon. Tive uma ótima parceria com esse compositor. Eu adorei as duas óperas que eu vi dele. E a que eu vou indicar aqui é a ópera As Índias Galantes, que ela é uma ópera como se fosse o Ilitrítico do Puccini. Ela é uma ópera que conta várias histórias dentro dela, se eu não me engano, quatro histórias. Então ela é um pouquinho longa, mas você não vê nem passar, porque são muitas histórias, muitos personagens passando ao mesmo tempo. E ela é do ano de 1736. Desde a indicação número 1 até a indicação número 5, que eu comentei com vocês, nós passamos aí... Em 129 anos de história. Então, muita história, muita música, muita ópera para vocês. Pessoal, vou parar porque os cachorros não estão deixando eu falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já assistiram a ópera, pode comentar aqui. Se está com dúvida mais específica, eu vou colocar aqui todos os vídeos que eu já comentei e falei sobre cada um em específico. Não deixem de avaliar esse vídeo, isso é muito importante. Não deixem também de assinar o canal para receber todas as atualizações. Até o próximo vídeo e... Falou!